Se você pode umedecer massa amanteigada, essa é uma pergunta. E a segunda pergunta é, o que você mais recomenda umedecer uma massa pra ele não azedar? Pra massa não azedar? Tá, vamos lá, gente. Uma massa amanteigada é uma massa mais estruturada, né? Uma massa mais firme. A massa amanteigada é uma massa densa. Então, ela aceita muito mais calda, ela aceita muito mais ser umedecida do que um pão de ló, né? Então, sim, a gente umedece a massa amanteigada, sim. Minhas massas amanteigadas sempre vão algum tipo de calda. E aí, eu vou te falar o que eu gosto mais, tá? Eu gosto mais de umedecer esse bolo com uma calda à base de açúcar, que pra mim são duas medidas de água e uma medida de açúcar. Eu junto os dois, ponho no fogo, derreter o açúcar, tá pronto. E aí, eu posso saborizar essa calda com o que eu quiser. E normalmente, eu saborizo com baunilha. Ponto. Eu não saborizo com essência de baunilha. Ou eu uso extrato, ou eu uso pasta de baunilha, tá? Um dos dois. Pra mim, se eu for a calda à base, eu uso pra qualquer tipo de sabor de bolo. O que for, eu uso essa calda. E aí, eu tenho uma outra calda, que aí é o meu assunto polêmico, que eu sempre falo disso aqui, eu sempre recebo trilhões de perguntas. Que, Bruna, pelo amor de Deus, você molha o bolo com o Guaraná! Eu amo molhar bolo com o Guaraná. E eu aprendi isso com a minha mãe, gente. Minha mãe molhava bolo com o Guaraná, sei lá quantos anos atrás, ela molha bolo com o Guaraná. Então, assim, isso é coisa de vó, de mãe, que foram trazendo aí na nossa cultura brasileira, tem esse costume mesmo de molhar bolo com o Guaraná. Aí, eu sempre escuto. Ai, mas o professor, o chefe fulano de tal, falou que azeda, que não dá certo, que tal, que é melhor molhar com leite. Gente, molhar massa de bolo com leite? Se já deixar o leite aberto em uma semana na geladeira, pra ver o que acontece, o negócio estufa. Ele azeda dentro da geladeira sozinho, imagina na massa do bolo. Molhar massa de bolo com leite sozinho. Então, pra mim, o que azeda bolo é leite. Tem gente que gosta de molhar bolo com água. Não gosto também. Se não for trazer nenhum tipo de sabor, de riqueza, de nada pro meu bolo, eu não uso. Jogar água dentro da massa do bolo, assim, pra mim, é um dos maiores absurdos assassinatos que vocês podem fazer numa receita de bolo. Tô molhando o bolo e, puta merda, vou regar com água. Não, tá? Então, assim, como eu sou muito curiosa e como eu escuto sempre a mesma coisa, que o Guaraná vai azedar o meu bolo, eu já fiz trocentos testes. Eu já deixei bolo por mais de 10 dias montado na geladeira com Guaraná. Quando eu vendia bolo, a maioria, assim, dos meus bolos eu molhava com Guaraná. Muitos. Tá? E, assim, Bruna, tem que fazer uma casa de Guaraná? Não. Tem que estar gelado? Tem que estar quente? Posso abrir e colocar na hora? E esse mito que Guaraná fermenta o bolo, sei lá? Não sei. Eu ainda não... Nunca aconteceu. Nunca aconteceu comigo, assim. Nenhum cliente... Nossa, quantos bolos você já vendeu, assim? Nossa senhora, foram muitos. Muitos bolos. Muitos. Porque eu sempre gostei de usar com Guaraná porque eu aprendi com a minha mãe. E eu gosto, assim. Ah, mas combina com chocolate? A gente combina com qualquer coisa. Né? Guaraná, Guaraná é neutro. Pra mim, é neutro, né? É igual o caldo de... Pra mim, é igual o caldo de baunilha. Né? É neutra. É, então, assim. Eu já fiz um zilhão de testes. Eu já reguei bolo de abacaxi, de morango, de chocolate, de nozes. Todos com Guaraná e eu nunca tive problema. Tá? Então, assim. Mas é importante que vocês rebatam aquilo que eu ensino. Né? Vai lá pra cozinha e faz. Né? Faz. Testa. Deixa o bolo há sete dias na geladeira. E tenha certeza, né? A Bruna realmente falou que dá. Vamos ver se dá mesmo. Né? E façam, testem, gente. Testem. Né? Isso é muito importante.